Demorou, demorou Demorou, então cê sabe mano que eu vou começar Eles querem seguir toda sua cara que vai jorrar Porque sabe que é minha rima, aqui nunca vai parar Você pode me olhar, isso não vai me assustar Porque mano, cê sabe que minha rima aqui é rara Cê sabe mano que eu jogo aqui na sua cara Na verdade mano, eu nem queria te batalhar Mas cê tá na minha frente, infelizmente vai apanhar Porque mano, quando a resposta tá na minha mão Cê sabe mano que aqui eu nunca dou mancada Porque cê sabe que o meu espaço é sempre teu irmão E é por isso mano que eu te corto tipo uma navalha Então aqui na minha frente cê falou que vai me machucar Cê é mulher pra falar, mas quero... não, fala foda-se Então cê tá ligada, é isso mesmo Eu chego aqui na rima e vou logo desenvolvendo Mano, cê quer me bater, então pode vir Porque eu não tenho medo de você Assim, cê tá ligada que eu já chego aqui no escubacho Mano, na moral, você é um despacho De verdade mano, nem quero rimar com você Porque não vale a pena pra vocês verem Tá ligado, você não encaixa com o beat Não encaixa nem com o flow e não manda uma rima que é hit Tá ligado, você foi uma bosta E é isso mesmo que eu faço minha aposta E aí família, barulho pra esse primeiro round Vocês abram assim, mas sejam justos Porque começou barulho para Laís Barulho para Babi 1x0 Laís Faz tudo o que faz Back Tá atrapalhando, mano Então eu vou chegando aqui Cê tá ligado que contra você Eu não tô de brincadeira Mano, na moral mesmo Essa mina aqui na minha frente Na verdade é muito feia Não tô falando de aparência Mano, tá ligado Aqui não se ilude Na verdade eu não tô falando de aparência Na verdade feia mesmo É a sua atitude Mano, tem maldade Vai tomar no seu cu Aqui logo nessa improvisada Mano, você realmente acha mesmo Que hoje você vai aqui Vem ser nessa batalha? Fruta Mano, você tá me tirando Sama e a dade, mano Vai tomar no meio do seu cu de novo Porque cê tá ligado Que na batalha aqui Mano, não causar sufoco E realmente você tá querendo Vim pra cima, me peitar Só que eu não tenho medo E pra você a cabeça Eu não vou abaixar Na verdade você sabe mano que cê é um cuzão Por isso agora mano que eu vou te explicar Na verdade eu não quero te peitar Só porque mano você vem aqui e não soube me atacar Só sempre me botava no cu Mas cê sabe mano que aqui eu vivo e não paro Cê falou até da minha atitude Mas cê sabe mano que isso daqui que eu falo aqui é raro Nossa, foi feio essa atitude e não dá Feio mesmo a atitude que eu queria te incentivar Mano, não entendi o que cê fala Por isso mano que você aqui deu mó caô Mano, eu vim representando todas as minas Não quero te peitar Quero que você vá pra cima Por isso que eu quis te incentivar Eu posso atletar, mas eu não vou parar Terceiro! 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 Ixi, malta a determinação Você concorda com esse terceiro round? Quer votação? Me culpar então? Parve Eu começo Eu começo Aê família, a papi começa Eu vou chamar geral Vocês se pediram o terceiro Então passam por hoje Eu vou chamar geral e as vezes também Vou pear Vai matar Quem não tem vai morrer Quem tem fome Vai matar Quem não tem vai morrer Eu quero ver Sangue Sangue Pode pá, então mira, aqui na batalha eu vou te atacar Você até falou pra mim que hoje você veio até pra me incentivar Só que mano, de verdade, eu faço aqui no Fri Como que você vai me incentivar chegando aqui falando que eu sou uma merda, gente? E de verdade que eu falei isso, mano, na verdade era a Rima 4 e não compara Na verdade você não sabe nem contar o certo, por isso, mano, que eu jogo aqui na sua cara Mano, desculpa se eu entrei na sua vez, é que na verdade, mano, que você já foi parar Na verdade, mano, e você bate em volta e quando você parar, mano, eu começo a Rima Então sem maldade de mina, eu mando o Aki logo no proceder Você falar, ah, eu não vim pra te incentivar, isso aí já é clichê Sem maldade eu nem ia falar isso, só que na moral você vai tomar no cu Mano, na verdade eu vou acabar com você nessa batalha, é isso mesmo que eu vim falar pra tu Mano, você sabe que o Rima é sem limite, MC que é muito bosta, só sabe reclamar do beat Mas você sabe, mano, que é que nem cachê, eu rima em qualquer beat e eu te finalizei Mano, sem maldade Eu não tava reclamando muito do beat, é que na verdade eu gosto de beat mais rápido Só que você tá ligado aqui nessa batalha, eu vim logo pra te mandar logo esse improvisado Mano, de verdade, esse terceiro foi morçado demais pra minha opinião E na verdade, mano, aqui nessa batalha de verdade mesmo, você teve um puta papo de cuzão Papo de cuzão é o caralho, papo que eu não comecei a falar de Bolsonaro Porque, mano, você sabe que eu te acabei, eu nem falei de Bolsonaro, porque eu te finalizei Mano, então venho aqui na batalha, mano, de verdade não se assemelhe Só que ninguém falou de Bolsonaro porque que você tá falando se apoia ele De verdade, não importa nem que você falou que ele é cuzão Na verdade, eu aprovo ele, depois desistiu, tá ligado aqui na improvisação Na verdade, eu não aprovo ele, você sabe que você perde aqui na disciplina Na verdade, eu sinto ele na batalha, por isso que eu venho e sustento a minha rima Na verdade, mano, ele é uma cuzão, queria que ele saísse desse país Mas você sabe, mano, ele não sai e hoje você sai porque você é uma infeliz E aí, família, barulho pra esse terceiro E aí, da próxima, sejam justos Porque começou o barulho para Babi Barulho para Laís Só pra confirmar, família, Babi Laís Vai história próxima Vai